E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de BlocksFruits no canal, é, de gente, BlocksFruits E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Hoje eu vou estar simplesmente trazendo todos os códigos, mas novo código ativo funcionando perfeitamente Então deixa o like, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho pra mais vídeos de BlocksFruits E vocês podem estar ganhando fruta grátis aí, vou falar devagarzinho pra vocês entenderem Como ganhar fruta grátis, galerinha, simplesmente pra vocês ganhar fruta, qualquer fruta nesse jogo É a Buda, é a Magma, qualquer fruta grátis aí vocês podem estar ganhando É só comentar a hashtag eu quero e o seu link do Roblox Hashtag eu quero e o seu link do Roblox E vou estar trazendo outro vídeo exemplaríssimo, outro vídeo do sorteio Não tem esse vídeo aqui, no próximo vídeo vai ter um vídeo com sorteio da fruta Então você pode ganhar qualquer fruta, só coloca a hashtag eu quero e o seu link do Roblox Você vai estar sorteando e no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí o ganhador de qualquer fruta do jogo, beleza? Praticamente vocês podem estar ganhando aí através da trade, né? Eu vou estar dando pra vocês Tá vendo aqui que eu estou no mundo de simplesmente aqui, rapidão BlocksFruits, gancha, em duas em duas horas, né? A gente pode estar fazendo aqui, pronto Fruta aleatória, deixa eu ver qual é a fruta que eu gostaria de ganhar É, a fruta roquete não é aquelas frutas que se diga de passar Nossa senhora, que fruta boa Mas deixa lá Então gente, é o seguinte, qualquer fruta, assim que o ganhador ganhar Vou estar mandando, está mandando o meu servidor privado E a pessoa ganhar a fruta que é de necessário Hoje esse novo código é do ADMN, né gente? O código do ADMN, um código muito top, mas todos os códigos ativos Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Como eu falei pra vocês, porque hoje vai ser top Vamos clicar aqui, rastrear Aqui vamos aqui, rapidão Deixa eu colocar na fruta magma aqui Vamos colocar passeio bestial, né gente? Pronto Cadê a fruta? É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá Pronto, é pra cá, tá vendo? Então aí eu já vou pra minha missão, por quê? Porque eu vou usar o código Basicamente eu vou usar o código E usando esse código Eu vou necessariamente E simplesmente Está Farmando, né? Claro, as missões E aí fazendo Já estou o level de 2.456 Vocês sabem que O level máximo é 2.556 Socorro É 2.556 Né gente? Então Meu Deus Pronto pra ser bestial Que é mais fácil, né? Bem mais fácil É 2.556 E aí É 2.550 2.500 O level máximo E E eu peguei a fruta magma Porque vocês sabem que a fruta magma É muito boa pra fazer Essas missões É Aí, beleza? Então sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos colocar os códigos Daqui a pouquinho eu vou estar Então vamos lá Pra um novo código aí pra vocês Coloca o código aí, ó Tudo maiúsculo aí Noexploit Tá vendo? Noexploit Esse código aqui tá dizendo Que não está fazendo mais Você tem que ir pro privado, beleza? Coloca o código também aí, ó É Já colocado noexploit Não tá funcionando ainda Mas esse código vai estar funcionando Então Noob2 ADMN Beleza? Todos os códigos funcionando Perfeitamente pra vocês Todos os códigos Vai te ajudar demais A conseguir muito XP Duas vezes mais XP Pra evoluir demais 20 minutos XP Vamos colocar mais um Coloca o código aí Codeslide Mais um código aí De duas vezes mais XP Codeslide Coloca mais um código aí pra vocês É ADM IEN Hacked Tá vendo? Já resgatado O código que vai te dar Pra você coisar o status Tá vendo? Reembolso de armazenamento No caso, se você quiser mudar seu status Beleza? Colocou aí Você vai simplesmente colocando esse código ADMN Hacked E esse código Claro Vai te ajudar demais Vai te ajudar demais Tá vendo aqui? E vocês usando esse código Eu vou estar formando até 376 Ah, porque você não vai Marco, você não vai de Vocês me perguntam Meu Deus, eu buguei Porque eu entrei pra dentro E aqui já tem que voltar Então nós vamos colocar os códigos Depois vamos pra lá Código Deixa eu ver aqui Se esse código está funcionando É, esse código Admidares já era Então coloca esse código Como eu falei pra vocês Colocando esse código NoExploit Esse código vai estar funcionando Daqui a pouquinho Então coloca aí NoExploit Então vamos pra todos os códigos Funcionando perfeitamente A partir de agora Já vou pra mudar de lado Desativado Ok E aí usando os códigos Vocês vão ganhar Como eu falei pra vocês Duas vezes mais XP Por 20 minutos Por 10 minutos Também vai ganhar Stat reset Também vai ganhar dinheiro Vai ganhar muitas coisas Então partiu Colocar todos os códigos Funcionando perfeitamente Vamos trazer primeiro Dos novos aos velhos Vamos trazer todos os códigos Aí pra vocês Beleza Vamos trazer o primeiro Código aí pra vocês Coloca o código Ó o código aí Gente Pera aí Pera aí Fruta Smoke Esquecer Pronto É 24 NO ADMN NO É 24 NO ADMN Você vai ganhar 20 minutos Duas vezes mais XP Meu Deus Soltar Pronto Aí pronto Ok Colocou o código Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Duas vezes mais XP Por 20 minutos Sem esse espaço Claro Você só coloca assim Ó Revard Full Código Revard Full Código de maço Então colocar aí Ó AD24 Ó 20 minutos Duas vezes mais XP Colocar aí 24 NO ADMN Mais um Colocar mais um código aí pra vocês Coloca aí Neutral Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá mais um Mais um código que tá funcionando perfeitamente Neutral De 20 minutos e duas vezes mais XP Neutral Do jeito que tá aí na tela do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu pc Do seu computador aí Beleza Eita Vamos lá mais um Peraí Código aí Vamos lá Kit Underline Reset Quer dizer O que? Esse código quer dizer que você vai resetar Seu status aqui Onde é que você vai resetar Beleza Kit Reset Você reseta tudo Ó Tá vendo Você reseta seu bloco de fruits Reseta sua espada Reseta tudo Então Coloca aí mais um código aí Beleza Vamos lá mais um código Clica aqui de novo Fecha aqui Pronto Colocaram aí Kit Underline Reset Um código de 20 minutos Já colocaram o kit Underline Reset Coloca Claro Essences Passa aqui Gente É Peraí Esquecer de novo Mano do céu Que negócio chato Vamos clicar aí Sub2 Capitã Mui Maiu E Sub2 Capitã Maui Maui Colocaram aí Esse código Vamos lá Mais um Mais um código aí Pra vocês Coloca o código Kit Game Kit Game Vamos lá Soltar Negócio Chato É só você Clicar Pronto Sai daqui Pra não ter Mais Pronto Fica aí Com essa fruta Chata Kit Game Vamos lá Mais um código Coloca mais um Cadiguinho Pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código 20 minutos Mais de XP Mais um código Pra vocês Lembrando que essa atualização Vai vir logo Logo Sub2 Fair 999 Sub2 Fair 999 Mais um código Pra vocês Códigos funcionando Perfeitamente Blocks Mais um código Blocks Blocks Em duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar qualquer fruta Fruta espinha A fruta magma A fruta Buda E várias outras frutas Aqui No inicio Então coloca Blocks Mais um código Pra vocês Vamos lá Blocks Mais 20 minutos 2x Mais XP Mais um código Pra vocês MagicBuzz 20 minutos 2x Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos os códigos Esse código Aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar gemas Vai te dar coins Vai te dar Duas vezes mais XP E muitas coisas Então colocaram aí MagicBuzz Mais um código Vou passar os códigos rapidão Mas vocês vão pausando o vídeo Beleza? Pra ser mais fácil pra vocês Então StarCodeHell Mais um código de XP StarCodeHell Mais um código de XP Coloca também o código FUDD10 Underline V2 O código vai te dar Simplesmente Nessa Seriamente Rapidão Vai te dar 2 BL BL é bom demais Tá vendo aqui Eu tenho um fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também aí Este código aqui Sub2 GameRobot Underline Reset1 Sub2 GameRobot Underline Reset1 Este código vai Resetar seu status Também Caçadores de Belt Tem que falar Falar nisso Tem que treinar muito As minhas lutas Os meus movimentos No Blocks Freed As minhas Treinar Minhas capacidades Sub2 GameRobot Underline Reset1 Coloca aí Mais um código Para vocês Sub2 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Esse código Já resgatar Tá vendo aqui embaixo Então Sub2 GameRobot Underline XP1 Mais um código De XP Coloca aí O código Sub2 Oficial Nobie Mais 20 minutos XP Se você fazer a conta E você que nunca usou Esse código E usar todos Esses códigos Você vai ter Muito Mais muito Minutos De XP De duas vezes Mais XP E vocês formando Vocês vão conseguir Chegar ao level 2550 Beleza Então mais um código De XP Vamos lá Não Esse código É de Belly Feu DD 10 Feu DD 10 Beleza Mais um código Para vocês Sub2 Noob Master 123 Sub2 Noob Master 123 Mais 20 minutos Duas vezes mais XP Beleza Vamos mais um código Mais um código Para vocês T-A-GRE-A-T-A-S-I T-A-GRE-A-T-A-S-I Código aí Para vocês Sub2 Um CLE-K-Z-A-R-O Sub2 Um CLE-K-Z-A-R-O Mais dois códigos De duas vezes Mais um código Para vocês Sub2 Daigroque Sub2 Daigroque Mais um código Para vocês Coloca aí O código A-C-H-I-O-R-I A-C-H-I-O-R-O Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Alguém trade Leopard Leopard É muito boa também A-C-H-I-O-R-O Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De usar Só usar letra maiúscula O resto tudo minúsculo E coloca o código Strawhitmine O código Strawhitmine É tudo maiúsculo Então é isso gente Esse vídeo foi incrível Vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar com os amigos Chegar a 80k rapidão Beleza Então é isso Deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho